A Otec é uma fábrica de pivôs, estamos sediados em França. Fabricamos há cerca de 30 anos, exportamos para 120 países, tendo fabricado o ano passado cerca de 5 mil pivôs. Trabalhamos com uma cadeia de distribuidores a nível mundial, formados e especializados por nós, a Otec. Todos os projetos passam sempre pelo nosso departamento de engenharia, a fim de dar uma melhor solução ao agricultor. O pivô Otec é um pivô certificado. Daí, termos uma liga de aço, onde uma grande porcentagem dessa liga de aço é carbono. Daí, conseguimos ter um pivô mais flexível e mais ágil. Fabricamos os pivôs com tubos de 3 milímetros de espessura, 4 milímetros de espessura também, e também temos a vertente do plásco-cote, onde em águas corrosivas e águas agressivas, temos uma maior durabilidade da máquina. A parte elétrica do pivô Otec é outra das nossas grandes qualidades. Está desenvolvido há muitos anos, trabalhamos com marcas de primeira qualidade, em tudo que é suplementos elétricos, daí a termos uma melhor eficiência do trabalho da máquina no campo. O Otec tem uma vasta gama de pivôs, tanto nos circulares como nos setoriais, nos lineares e nos hipódromos. Fabricamos em modelos 127, 141, 168, 193 e 245. O Otec está presente em Portugal há cerca de 30 anos. Neste momento, estamos a tentar entrar no mercado de uma maneira diferente, de uma maneira mais direta, trabalhar melhor com os nossos distribuidores, a fim de conquistar uma maior confiança no mercado e do nosso agricultor também. Somos pela primeira vez patrocinadores da Agrolobal. Vamos estar a apresentar novas soluções ao agricultor na feira, novos equipamentos, e vamos dar a conhecer ao agricultor a nossa cadeia de distribuidores em Portugal também.